O Nibu Gojão! Bom dia a todos e a todas. Em seu nome, prefeita, eu saúdo todo esse povo, todos os nossos vereadores, secretários, e todo esse povo que está presente aqui, que não mediram esforço para estar hoje nessa grande inauguração, que é uma ponte tão sonhada para essa comunidade, que é a Ponte de Candelba, que não é da comunidade, e sim do município de Golares, mas parte da comunidade de Candelba. A gente diz assim que é da comunidade, sim. Prefeita? Eu vinha quase todos os dias aqui e via a luta desses trabalhadores aqui nessa ponte incansável. Primeiramente, queria agradecer também a secretária de obras pelo belíssimo trabalho que está fazendo à frente da secretária de obras, onde vocês podem perceber as melhorias que se ramam, as obras e mais obras que essa moça chamada Sussuco está conduzindo e muito bem essa secretaria. Eu queria também já aqui deixar também o meu abraço e a minha satisfação também os moradores daqui do Candelba que trabalharam nessa ponte, onde tinha pessoas, a prefeita aqui queriam que eles saíssem, queriam botar outras pessoas, mas a prefeita disse não, eles têm capacidade e vão trabalhar e hoje é uma realidade você olhar essa ponte aí que está linda. Era ponte em madeira, hoje sonhada está em concreto e vai acabar com várias dificuldades que tinha onde passava dois, três, quatro, cinco meses e não conseguiu passar porque estava toda deteriorada essa ponte. Mas hoje não hoje é realidade. Vocês podem ver que hoje é realidade. Se cada prefeito que fizesse isso, os problemas iam acabando. e tinha outro olhar para outras coisas que tem muita coisa para fazer. Mas eu já posso dizer assim que esse trabalho tem que continuar. Esse trabalho tem que continuar. E continuar com essa mulher, mulher guerreira que se chama prefeita Maria Lúcio Mar. Sempre nos nossos encontros, nós como vereadores, sempre dizem uma mulher, ela arruma a casa. E essa mulher está arrumando essa casa. Essa casa, esse município, prefeita? E está em boas mãos. Eu quero aqui, não para me alongar muito, e dizer prefeita, estamos juntos, vamos acompanhar e se Deus quiser, daqui para frente, vamos ter esse ano e mais quatro anos que você vai ficar e você vai governar esse município com muito mais honra e muito mais prazer. Obrigado a todos e bom dia. Muito bem, senhor vereador Nil Bogujão. Obrigado.